Música Olá, eu sou a Dani de Girls in the House E você pediu Girls in the House no Netflix E o Netflix não te ouviu Ai meu Deus Isso tudo porque a quarta temporada vai ser no YouTube mesmo Estreia dia 26 de abril com o primeiro episódio Vários personagens estão confirmados E eu já tô com a unha pronta pra poder enterrar na cara de alguém Ó, a Honey vai ter fala Alex vai ficar bonita, diz ela Eles dizem que não existe gente feia Existe gente sem dinheiro, então não sei mais qual é o problema de Alex Portanto não esqueçam Dia 26 de abril começa a quarta temporada de Girls in the House Enquanto isso eu vou ficar aqui sentado Esperando a gente entrar no Netflix Netflix, se você já tem meu número Tem todas as minhas informações, ó Só me ligar, fiquem atentas